Vê se tá bom. Tá ótimo, precisava me perguntar. É que eu fico com medo, né? Tem esse buracão na minha cabeça, eu fiquei com medo até de desaprender a fazer café. O médico já te explicou mais de mil vezes. Peraí, Billy, eu sei. Agora, explicar, entender é uma coisa. Sentir é completamente diferente. Tá tudo confuso na minha cabeça, eu fico tentando organizar as coisas, mas não consigo. Tenho medo até disso daí ser contagioso. Como assim? E eu não tenho um cavalo chamado Horizona? Que todo mundo diz que era um encarne comigo que me seguia, essas coisas? Pois o bicho não quer nem me ver. Ou vocês estavam enganados e ele realmente não ia com a minha cara, ou então ele se esqueceu também. E você, Billy? Você já era covarde assim ou ficou de repente? Covarde. Você acha que eu não tô percebendo se você tá fugindo de mim? Tá morrendo de medo de mim? Me fazendo ter trabalho contigo? Ficar rodeando você? Desculpa, Selena. Como é que eu vou desculpar se o homem que eu amo não quer nem que eu chegue perto dele? Eu não sou acostumada a correr atrás de homem nenhum, não, Billy. Pelo contrário. Minha mãe me ensinou desde pequenininha a fugir de homem quando precisasse. Eu acho que eu aprendi tanto que eu me tornei isso daí que vocês falam. Uma especialista. Fiquei craque em fugir de homem e tô aqui desse jeito e você não me quer. Só que com você eu não sou especialista de nada, não. Porque o que eu tô sentindo é verdadeiro, é forte, tá aqui dentro e eu não posso disfarçar. Eu te amo, Billy. E eu vou ter que provar esse amor desde quando. Antes eu não posso te jurar nada porque eu esqueci, mas agora... Você me conquistou, você me tratou de um jeito como se eu fosse tua filha, tua mãe, uma santa, sei lá. Fora minha mãe, a pessoa que me tratou melhor. Tão bom, com um sentimento tão verdadeiro. Foi você, Billy. Precisa explicar mais explicado ainda? Eu não sou de ferro. Entendeu? Eu não sou de ferro. Você tem certeza que ninguém viu a gente saindo do carro e entrando aqui na casa, não? Amanda, fique tranquila, eu tomei tudo o cuidado. Tem certeza? Você sabe como esse povo daqui não é? Desbilhoteiro, fofoqueiro. Depois ninguém gosta de mim aqui. Você mesmo me alertou. Minha princesa, você está na minha casa, ou melhor, na nossa casa. Aqui você não corre o menor perigo, além de ter todo o conforto e segurança. Você sabia que eu tenho uma surpresa pra você? Uma surpresa pra mim? Aqui? Nessa terra? Ai, só se for alguma coisa contra mim. Uma surpresa que o meu amigo Zé Paulo reservou para mim. Olha. Vamos. Vamos. O que é isso? Para o Zé Paulo, era, digamos assim, um local de encontros secretos amorosos. Onde ele podia trazer as mulheres que quisesse sem despertar ciúmes em Dona Isabel. E para nós, será o nosso ninho de amor, onde eu vou esconder a minha princesa, o meu tesouro.